Olá, amigos e amigas, sou o vereador Elcio do Bolinho. Venho pedir o seu voto para deputado federal Toninho Vantcher, número 9090. Estou com o deputado Toninho porque fui prontamente atendido nas demandas que solicitei junto a ele. Por isso, peço o seu voto para deputado federal, vote 9090 Toninho Vantcher. Toninho Vantcher, o trabalho que resolve. Toninho Vantcher.